Oi meu povo, começando mais um vídeo com vocês. Hoje o vídeo, eu vou fugir totalmente do meu conteúdo, mas né, é algo que precisa ser falado. Vou falar hoje sobre a queda de cabelo e vou mostrar pra vocês a escova que eu adquiri, a escova secadora, né, vou mostrar pra vocês a marca e tudo mais. E é isso, gente, vou lavar o meu cabelo e vou secar com ela pra vocês verem, a Lara tá aqui já, né, claro. Vou mostrar pra vocês verem que meu cabelo já tá sujo e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá? E é isso, gente, vou lavar meu cabelo e volto com vocês, tá bom? Bye bye! Bom, gente, voltei aqui com os cabelos lavados. O cachinho já tá reinando aqui, né? Mas é isso, gente, já lavei meu cabelo, ó. Realmente, gente, os cachos já estão reinando, olha. Ó, acabei de lavar. E vou mostrar pra vocês secando o cabelo, testando a escova com vocês. Vou falar um pouco sobre a queda de cabelo que eu tive e vou mostrar pra vocês no final como está meu cabelo hoje, tá? Bom, gente, aqui está o shampoo que eu uso. O condicionador eu uso aqueles de química ou seda mesmo, normal. Só o shampoo que eu priorizo que eu lavo de duas a três vezes. Aí, ó, esse que tá no final, tá vendo, ó? Ó, pera, deixa eu focar pra vocês. Tá vendo, ó, isso aqui, ó, é cravo, cravo da Índia. E em todo o shampoo que eu compro, eu compro esse, tá vendo? Esse tá cheio, eu comprei. Eu coloco esses cravos porque foi o que me ajudou demais na queda, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês colocando nesse novo aqui, né? Vou desfazer desse, que eu acabei com ele agora e vou colocar a caravo nesse e já vou voltar com o cabelo prontinho, tá? Vou secar o cabelo e mostrar pra vocês, contando tudo certinho como que foi essa queda aí. Então, gente, ficou assim, coloquei uns 20, uns 20 mais ou menos aqui. Aí já já eles descem, né, daqui uns dois dias. Eles vão descer, alguns vão descer, alguns vão ficar no meio. E vai ficar todos dessa cor aqui, ó. Tá vendo? Não estranha, gente. Vai soltar essa cor aqui mesmo e podem lavar, tá? Garantia minha. Que esse foi o meu milagre pra queda. Fechou? Essa foi a diquinha e bora secar o cabelo. Bom, gente, começando com vocês, né? Secar o cabelo. Eu aconselho vocês a deixar o cabelo secar um pouco antes no natural, viu, gente? Que fica mais fácil pra secar, tá? Não repara a Lara fazendo barulho de fundo. É que eu tô gravando depois, né? Em cima do vídeo. Então, é um pouco complicado. Mas é isso, gente. Tô aqui secando, secando o cabelo. Tá vendo? Vocês vai passando a escova, gente. Passando a escova. Aí eu tava tirando o cabelo. O excesso de cabelo que vai arrancando, né? Porque aí fica na lâmina quente. Então, eu acho que faz defeito tirar. Voltando, gente, o que eu tava falando, né? Então, tirem os cabelinhos, tá? Que ficam em excesso na escova secadora. Pra que a lâmina possa ter contato com o seu cabelo, né? A lâmina quente. Mas é isso, gente. Vim contar pra vocês sobre, né? Quando eu tive a queda de cabelo na amamentação. Foi quando a Lara estava de 3 pra 4 meses. Meu cabelo caiu tudo de ficar careca mesmo. Na frente, no caso, né? Não sai do vídeo, tá? No final, vou deixar a foto pra vocês de como tá agora. E como está hoje, tá? Alguns meses depois. Vou pôr pra vocês certinho no final do vídeo. Então, acompanhe. E, gente, foi uma fase muito difícil. Muito deprimente. Porque fiquei careca na frente. E autoestima pra uma mulher é o cabelo, né? E é isso, gente. Passei muito perrengue. Mas façam lá do shampoo que eu mostrei pra vocês, tá? Foi o que me deu efeito. Eu realmente não usei mais nada. Usei um tônico, mas usei poucas vezes. E façam isso, tá? No shampoo de vocês que vale muito a pena. E agora, gente, eu tô pensando em pintar meu cabelo de preto. E tá fazendo luz só no aniversário da Lara, que é em janeiro. O que vocês acham? Comenta aí se eu pinto meu cabelo de preto. Ou castanho. Ou deixo louro. Comente aí, tá? E é isso, gente. Tô secando o cabelo. Seca, 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 né, gente? E lá vai melhorando, tá vendo? Vocês, gente, seque direitinho, tá? Dividam o cabelo. Porque eu sequei mais ou menos por causa da Lara, né? Que o tempo é curto, né? Pra tudo, né? Mas vocês separem o máximo que puder, tá? Vocês conseguem ver aí que já fica bom. Pra mim já é um ótimo resultado. E ótimo também pra eu não ter que ficar passando chapa, né? E é isso, gente. Ficou assim o cabelo, né? E é isso. Bye, bye. Bom, gente, essa é a escova secadora. Essa, né, é a Golden Rosé Line. Né? Tá vendo, ó? Ela na ponta, ela tem o design oval. Tá vendo? Que dá pra modelar. Pôr o cabelo aqui e fica, né? Pôr ele pra dentro ou pra fora. Ó. Ela é dessa cor aqui. Ela é exatamente essa aqui. Golden Rosé. É 1200 volts, né? Que ela tem. Ela é muito quente mesmo. Ó. Tá vendo, ó? Libera íons que eliminam frizz. E proporciona mais brilho ao cabelo. Tá vendo? Ela não deixa o cabelo da gente com os frizz, né? É espetadinho. Ela tem um ano de garantia em qualquer loja. Eu comprei na Magazine Luiza. Acho que foi, se eu não me engano. Ó. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó, tá vendo? A ponta, essa ponta não esquenta. Aqui são as placas, né? Que esquentam pra gente pôr o cabelo, né? As cerdas. As cerdinhas, né? Que são tipo pente, né? De cabelo. Ó. Revestimento em cerâmica. Que é a parte que esquenta. Design leve. Realmente, ela é muito leve, gente. Seletor de temperatura. Ela tem três temperaturas, ó. Ela tem três temperaturas. Vou mostrar pra vocês. E o cabo giratório de trezentos e sessenta graus. Aí, vou mostrar ela pra vocês. Tá vendo, ó? Essa é a caixa dela. A minha já tá usada, né, gente? Porque tem um mês, mais ou menos, que eu tenho ela. Então, eu tenho a caixa, mas ela já tá usada. Inclusive, eu usei ela, né? Como vocês viram aí. Ó, gente. Ela é assim. Tá vendo? O cabo dela é muito extenso. Todas são assim, ó. Tem o cabo... Deixa eu ver se tem o tamanho. Não. Não tem o tamanho aqui. Mas é um cabo muito longo. Ó. Ó. Ela é da marca Mundial, né? Como vocês viram aí, ó. Ela tem as três temperaturas. Ó. Focou. Ó. Ela tem as detalhes em inox, né? Eu creio. Ó. E aqui são as cerdinhas, né? São bem macias, ó. E aqui é a placa que esquenta, gente. Tá com o meu cabelo que eu acabei de usar, né? Mas, ó. Gente, tá desfocando demais no celular, mas vocês não reparem. Ó. E ela é assim, ó. Aqui é aonde que consegue modelar o cabelo, né? Ó. Aqui tem o design oval, como eu mostrei pra vocês escrito na caixa. E é isso, gente. Essa é a escova. Muito, muito, muito boa. Eu indico muito ela. Ó. Ela é leve, ó. Ela é de fácil... Ela é fácil de manusear. O cabo dela aqui, ó. Conforme você vai rodando, ó. Vou escorar aqui pra vocês verem. Ó. Conforme eu vou rodando a escova, ele vai rodando também. Como vocês viram, ele é 360 graus. E é isso, gente. Muito, muito boa. Ela custou... Cento e... Cento e oitenta, se eu não me engano. Foi cento e oitenta. Que eu comprei por esse valor. Você acha ela mais barata? Sim. No Magazine Luiza, pedindo pela internet. Eu comprei ela pessoalmente. Eu tava precisando no dia. Eu dei ela o que eu comprei. E ela foi cento e oitenta reais. Se eu não me engano. Quase certeza. Ó, dentro da caixa vem com esse manual de instrução. Mas não tem erro, né, gente? Mas quem tem curiosidade... Ah, aqui a notinha. Olha, deixa eu ver o valor. Ó, valor pago. Cento e sessenta, né? Cento e cinquenta e oito e noventa. Tá vendo? Foi esse valor. Não foi cento e oitenta, não. Foi cento e sessenta. Praticamente, né? Tá aqui a notinha. E tem esses modelos também, ó. Pra você que interessar. Ó, não tem só essa da minha, não. A minha é essa daqui. A minha é a primeira aqui, no caso, né? Mas tem outros modelos diferentes, ó. Pra você que gosta de outras cores. Mas a cor também altera, viu, gente? No valor. Mas é isso, gente. Essa foi, né? Eu mostrando a escova pra vocês. Eu gosto muito e indico pra todos vocês, tá? Prontinho, gente. Cabelo já seco. Me conta aí o que vocês acharam do resultado. Eu sou apaixonada por essa escova. Porque pode não ficar 100%, mas por causa dos meus cabelinhos que estão nascendo. Aí eu sou obrigada a utilizar a chapa no caso de eu sair, né? Mas eu não saindo, eu não utilizo. E eu acho que dá um resultado bom, tá vendo? Ó. A bela fica bem solta porque vai penteando, né? Ó, eu gosto do resultado dela, gente. E é isso. Aí caso eu precise, né? Aí eu, que é nesses cabelos meus que estão nascendo, eu passo uma chapinha. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, tá? E se inscreva no canal que estamos rumo a mil inscritos. Faltam 300 inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo. E é isso, gente. Se inscreva, manda pros amigos aí, tá? Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar. E me conta a experiência de vocês também, que amamentou. Que teve a queda de cabelo também. Me conta aí, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau! Bom, meu povo, dia seguinte, né? E comprometido, eu vim mostrar o cabelo pra vocês. Gente, já não tá muito agradável, não. Mas é porque eu dormi. Eu dormi com ele amarrado, então já não tá lindo, não, né? Mas dá pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Posso começar a mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, se vocês conseguem ver. Qualquer coisa, eu deixo foto aí pra vocês, tá? Vou deixar a foto aí também no cantinho. Posso deixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde tá crescendo, ó. Tudo é cabelo que tá crescendo. Ó. Fiquei careca. Tudo aqui, ó. Ó. Vou deixar... Tô deixando a foto aí pra vocês também, né? De quando eu tive a queda. Ó. Tudo, gente, crescendo, ó. Tudo dando franjinha. Por isso que eu falo pra vocês que tá difícil, ó. Ó. Isso tudo aqui é que cresceu, olha. Hein? A Lara tá com... Vai fazer oito meses? Em quatro meses, né? Que cresceu. Ó, gente. Aqui eu tava toda careca. Toda, 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 toda. Ó. Tá vendo que... Aqui não. Aqui, ó. Que cresceu, ó. E é isso, gente. Vou deixar a foto rodando pra vocês, né? E é isso, gente. Ficou assim, né? Graças a Deus. Me contem aí a experiência de vocês também com a queda. E não é uma fase fácil, né, gente? Mas tudo passa. Graças a Deus a Lara esteve com saúde esse tempo todo. Está com saúde. E o cabelo cresceu. Não é mesmo, meu povo? Tá isso. Né, gente? Finalizando o vídeo pela segunda vez. Obrigada por ter assistido até aqui. Tá bom? Tá bom?